Vamos lá então, pra vocês poderem pegar primeiramente a Dragon Claw V2, vocês tem que pegar aqui o estilo de luta do dragão aqui, que é que nesse NPC aqui em cima. Ah, acho que é mais lá na ponta lá. Aqui ó. Então, primeiramente a gente tem que pegar o dragon aqui, né, o dragão aqui, que é o estilo de luta, podemos dizer assim. Depois que você pega o estilo de luta, você tem que deixar ele com uma estreia de 400. Vamos lá então, vamos comprar aqui. Já vou comprar ele. Eu não sei se tem que ter... Pronto. Ah não, a gente ainda precisava comprar porque eu já tinha, né mano. Então como eu já tenho, eu só fiz a troca só, do estilo de luta do super-humã pro dragon, né, pro respiração do dragão. Pra podermos fazer a mudança pra pegar o Dragon Claw V2, é preciso ter 400 de maestria. Então é nesse momento que a gente precisa agora upar. O que que eu vou fazer, mano? Não vou voltar pro terceiro mundo. É upar ele e ao mesmo tempo pegar os ossos, porque é com os ossos que a gente precisa pegar lá o... Aquele negocinho de fogo, né, pra poder ter acesso aí ao Dragon Claw V2. Falei meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa. Tô mostrando pra vocês agora aqui nesse vídeo como que vocês vão pegar a Dragon Claw V2. Se você não sabe como é que faz isso, primeiramente você tem que pegar o estilo de luta lá no segundo mundo, próximo da cafeteria. Esse aqui, o estilo de luta do dragão. Com esse estilo de luta aqui você vai conseguir pegar o Dragon Claw V2, né? Não só ter ele, mas é preciso também que você tenha 400 de maestria nesse estilo de luta aqui, ó, do Dragon Claw V2. Vai, deixa eu ficar desculando. É preciso você ter 400 de maestria nesse estilo de luta aqui do dragão, né, do respiração do dragão. E junto com esse 400 de maestria é preciso também você pegar um item ali no... Na casinha próximo do cemitério aqui, que a gente tá no terceiro mundo. Vamos lá então pra aquela casinha, né, que é essa casinha que a gente vai conseguir pegar o item. Esse item a gente vai pegar, amigos, com os ossos, né? Se eu não me engano, acho que eu tenho agora... Eu acho que... Eita, mano, esse item a gente só vai pegar lá na... Na Nova Ilha. Vamos lá pra Nova Ilha, vai. Vamos embora. Agora, meus amiguinhos, é a nossa torcida, tá? A nossa torcida agora é pra que venha o item especial que a gente tanto precisa. Estamos com 300 de quem que vai vir pro barquinho? Tem alguém que quer vir? Não, né? Então vamos embora sozinho, tá? Vamos embora. Ah, tem gente vindo. Vem, vem. Eu espero, eu espero. Vai, vem, vem, vem. Vamos lá, meu amigo. A torcida agora... Agora tem que ter... A gente tem que ter muita sorte agora. Onde sim? Dá bexiga. Mano, toda hora vem o sim aqui nesse meio do rio. Mas que raiva. Sai! Sai, bicho nojento! Mas que raiva, mano. Além de feio, quer se meter nas conversas dos outros? Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, amigos. Estamos com 300 de ossos. Dá pra gente girar a nossa random seis vezes. Vamos ver como é que tá a minha sorte essa noite. Então vamos lá pra última... Vamos lá pra ilha. Já chegamos na ilha onde que vai pegar, né? Ou vai fazer aí o giro da random. Chegou aqui na nova ilha, pega pra esquerda, sentido cemitério. Lá naquela casinha aqui. Acho que aqui é tipo uma igreja, né? E a... Ai, caramba! Mano, por que que colocaram esse esqueleto nojento bem na porta da entrada, meu? É pra zoar nóis, né? E aqui, amiguinhos, a gente vai fazer o giro da random. Então o nosso objetivo, amiguinhos, é pegar um item específico aqui nessa random. A gente vai fazer a random com os nossos ossos, no caso. 1, 2, 3, vamos fazer a compra aqui. Random Surprise. Mas o nosso objetivo é pegar aquele que tem o foguinho na mão. Não, não pegamos. O segundo item aqui na random. Vai ser dado agora. E vamos ver o que que vai vir. Vem mais dinheiro. Acho que o jogo tá achando assim, mano. 4 milhões é pouco. Vamos te dar mais dinheiro, porque 4 milhões não é suficiente pra você, mano. Dinheiro não tá dando certo, não. Meu Deus do céu, a gente só tem mais 4 randoms, só. Vamos lá pra nossa quarta random da agora. 1, 2, 3 e... Agora vem o fragmento, amigos. Fragmentos, amigos. Acho que a gente não tem o suficiente de fragmento pra poder comprar a nossa Dragon Claw. Eles falaram assim, vamos mandar mais fragmentos pra ele. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Veio, veio. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Veio. Aê, caramba, meu, não veio o negócio, bicho. GG. Caramba, é que enfim, mano. Boa, boa. Peraí, agora vamos nos concentrar. Agora vamos nos concentrar. Que agora a gente... A gente temos... A gente temos agora o que a gente precisa. Tchau, tudo, tchau. É, louco, mano. Deixa eu sair daqui desse lugar aqui. Então é isso, amigos. Conseguimos pegar aqui o nosso abeto essência. É esse item aqui que a gente precisa pra poder pegar a nossa Dragon Claw V2. É preciso ter 400 de maestria aqui no nosso estilo de luta, né? Do respiração do dragão. E preciso também ter esse item aqui agora. E com esse item aqui na mão, a gente precisa subir ali, ó. Num lugar aqui em cima, aqui, ó. Onde que é o lugar, mano? É tipo numa roda gigante. Onde é que é ela? Ah, é ali, né? Bora lá, então. A gente precisa subir numa roda bem grandona que tá em algum lugar aqui. Deixa eu ver onde é que é, mano. Será que é pra ali? Ah, é pra ali, ó. É pra ali, ó. Ai, caramba, eu vou cair. Onde que tá a roda gigante? Tem uma roda gigante em algum lugar aqui. Ah, ali, ali, lá. Achei, achei, achei. Aquela rodona ali, ó. Gigante lá, ó. Monstruosa que tá aqui em cima. É com ela que a gente consegue ter acesso aí ao NPC. Mano, eu não sei como é. Eu vou ter que subir por cima desse negócio aqui, ó. Ah, mano. Tá ruim pra eu subir, bicho. Que ridículo. Eu tinha que tá com o super-humano aí pra poder subir aqui, ó. Vou subir assim, ó. Na maciota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, estamos na roda gigante. O NPC tá aqui do lado. É esse NPC que a gente precisa fazer a troca. Precisa ter 3 milhões de dinheiro e 5 mil de fragmentos. Eu não sei se precisa estar com esse absinto na mão aqui, né, esse e tal. Mas vamos falar com ele. Falamos. Ele falou, meu amigo, você tem 3 milhões de dinheiro e 5 mil de fragmentos. Eu tenho, boneco. Então vamos embora. Conseguimos pegar a nossa... Tá aqui na mão, mano. Conseguimos pegar a nossa Dragon Ball Z. Não. Conseguimos pegar a nossa Dragon Ball Z. Precisa de alguns levels aqui, ó. Pra gente poder liberar os ataques. Mas pegamos, meus amigos. Foi demorado. Foi de... Olha, ele também tem aqui o pão de queijo, ó. Ele pegou a dele também. Conseguimos pegar. E, ó. Que delícia que tá essa bichinha. Simplesmente a mais top de todas nesse momento, tá? É o melhor estilo de luta que tem nesse jogo agora. Simplesmente o mais apelão de todos. Se tu não pegou ainda, faz o esforço pra pegar, tá? Faz o esforço que vai valer muita pena. E você vai gostar, mano. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Caso você tenha alguma dúvida ainda sobre como pegar, né? A Dragon Ball Z 2. Se você quer alguma coisa de sugestão. Manda mensagem aí na parte de baixo, aí dos comentários. Que eu irei responder a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo. Fica antenado com o canal. Que logo mais eu vou mostrar outros tutoriais. De como pegar outros itens importantes também aqui no Blocks Freaks. Então é isso, acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do mendigo.